Bom dia, meus amados irmãos. Hoje, terceiro dia da leitura bíblica anual. Tomando um café aqui, já meditei na Palavra de Deus e vou compartilhar com vocês um pouquinho do que aprendi hoje e do que nós precisamos meditar nesta Palavra. Hoje nós meditamos a partir do capítulo 7, 7, 8, 9 de Gênesis, onde nós entendemos a respeito do dilúvio. A Palavra do Senhor vem nos falar a respeito da construção da arca e a respeito do dilúvio que ocorreu. A gente viu que entrou na arca Noé, seus três filhos, sua esposa e suas três noras, e juntamente com um casal de cada espécie. Dois animais de cada espécie, exceto dos animais limpos, que entrou sete animais de cada espécie. Então, Noé colocou dois animais de cada espécie e sete casais. E o alimento, o mantimento, tanto para Noé como para todos esses animais, foi colocado dentro da arca. Noé construiu segundo as medidas que Deus deu, segundo as instruções que Deus deu, para que fosse perfeito. Porque se fosse um homem, poderia afundar, mas como foi Deus que deu as medidas e as instruções, ele resistiu ao dilúvio. O dilúvio durou quase um ano. E quando acabou, quando Noé saiu da arca, eles desceram todos os animais, desceram a sua família, seus filhos sem cão jafé. E ele e sua esposa. Noé plantou uma vinha e Noé tomou um vinho, pelo menos a primeira vez tomou um vinho e se embriagou. E esse episódio gerou a maldição de Canaã, que é a região tanto de Canaã, onde é Israel hoje, como da região da África. Não significa que são todos negros, porque a região de Canaã, eles não são negros. Mas foi um povo que foi amaldiçoado por causa dessa atitude que Canaã, filho de Noé, teve com seu pai. Uma atitude reprovável. A atitude é essa que você vai ver lendo o capítulo. Outra coisa, depois que Noé desceu da arca, Deus fez uma aliança com Noé, para que não viesse mais chuva sobre a terra, como o dilúvio. Essa aliança é o arco-íris. Então o arco-íris é símbolo da aliança de Deus com o homem, que a terra não será mais destruída através do dilúvio. E é isso. Continue firme no seu propósito, lendo, meditando na palavra de Deus. E nós juntos aqui vamos estar comentando e crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Que Deus abençoe e até o dia de amanhã. Para quem não me conhece, eu sou o Pastor Isael. No meu canal eu trago vídeos a respeito de diversos assuntos cristãos, mas principalmente a respeito do fim dos tempos. E aí 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 E aí